E... Bom, pessoal, também aqui para o próximo vídeo. E vamos dançar um bocadinho. E... É novidade para o meu eu. Vem-me apelir, que a breve está a sonhar. Está difícil de acreditar. Que és real. Que és real. Que és real, mulher. Teu olhar não é só olhar, mas em mim. Teu corpo não é só corpo, mas meu ninho. A mulher é perfeição. Vem-me apelir, que a breve está a sonhar. Para quem quer saber, esta música chama-se Há Mulheres e Mulheres, do Landrick. É uma música que eu sempre gostei muito. Já a conheço há muito tempo. Ela já saiu há... Três anos, quase. Quase três anos, mas eu gosto. E é sempre bom estar a mostrar-vos músicas novas. Acho eu. E hoje vamos fazer uma reação. Vocês não sei se conhecem um canal de YouTube que se chama John Vlogs, que é os vlogs do João, ou do John. E ele fez uma música há três semanas. Chama-se Look At Me Now. E eu gostava de reagir com vocês. Há mensagem que ele transmite na música. Mas eu já ouvi a música algumas vezes. E acho que tem uma boa mensagem a música. Por isso, queria reagir e comentar com vocês. Não sei se conhecem ou não. É uma música em inglês. Eu vou tentar traduzir a maior parte para vocês. E espero que gostem. Vamos lá. É uma diferente. Não podíamos estar sempre a fazer vídeos da mesma coisa. E eu também gosto de mostrar coisas novas para vocês. Espero que gostem disso. Bora lá. Vem-me belisca para ver se tu és o olhar. Está difícil de acreditar. És real. A música chama-se Look At Me Now. Olhem para mim agora. E vamos reagir. Bora lá. Eu começo logo a mandar aqui uma mensagem muito boa. Eu vou-vos pôr outra vez para vocês ouvirem. E eu vou traduzir para vocês. O que ele diz aqui é. Tudo o que eu queria fazer era deixar a minha mãe orgulhosa de mim. Tudo o que eu queria fazer era não deixar a minha mãe ir abaixo. Ele aqui diz mãe, obviamente, porque eu não sei o que é que aconteceu com o pai dele. Mas eu sei que a mãe vive com o padrasto. Por isso, a mãe dele deve ser o porto de abrigo dele. O que ele está a querer dizer é que nós temos que tentar sempre deixar a nossa família orgulhosa. E não deixar que a nossa família vá abaixo. E acho que o que ele está a transmitir aqui é uma mensagem muito boa. Eu não estou a dizer a mãe. Estou a dizer a família. A pessoa, as pessoas que nos apoiam diariamente, nós não podemos deixá-las ir abaixo. E sim, tentar fazê-las orgulhosas. Estamos no chão a olhar sempre para uma coisa melhor. Sempre para o céu. Sempre para alcançar alguma coisa. Ele agora aqui está a falar a million views later. Porque ele agora já está a ter muitas visualizações. E o que ele está aqui a dizer é que antigamente ele tinha muitas, poucas visualizações. E agora conseguiu, está a deixar as pessoas orgulhosas. Porque eles antes odiavam, mas agora seguem no porque gostam dele. E ele mudou a opinião das pessoas. Eu gosto muito desta mensagem que ele passa. O que eu queria fazer era deixar a minha mãe orgulhosa de mim. O que eu queria fazer era nunca deixar a minha mãe ir abaixo. E nós devemos fazer sempre isto com a nossa família. Nunca se esqueçam disso. Porque a nossa família é o mais importante que nós temos na vida. E ele aqui é a comentar que via a progressão do canal sempre e a progressão dele todos os anos. A melhor é a melhor porque ele já está no YouTube há muitos anos. Há uns 5 anos acho eu. E nós nunca podemos desistir de nada. Vocês se querem uma coisa lutem porque vocês vão conseguir. Eu acredito. É só se esforçarem todos os dias. Mas não podem desistir. Porque se vocês desistem, óbvio que não vou conseguir. Não desistam. Eu agora aqui já não concordo com ele porque ele diz. Primeiro nós conseguimos as pessoas e depois é que conseguimos o respeito. Porque óbvio que se uma pessoa é muito reconhecida, tem muitas pessoas a apoiá-la. As pessoas vão respeitá-la mais. Na minha filosofia de vida, o que eu acho é que nós primeiro temos que respeitar. E com esse respeito é que vamos ganhar as pessoas. Por isso aqui eu não concordo com ele. Mas eu respeito. Eu respeito a opinião dele. A MENION VIEWS LATER E aqui o que ele está a comentar é que antigamente toda a gente gozava com ele na escola. Gozar em português é zoar em brasileiro. Toda a gente zoava com ele. Toda a gente tentava fazer bullying com ele. E ele nunca desistiu mesmo assim. Vocês não desistam porque a opinião das outras pessoas, a opinião que não é construtiva, não vale a pena. Se as pessoas só querem criticar por criticar, vocês não têm que ligar a isso. E é isso que ele está a transmitir nesta música. E o que ele está a dizer agora é que passado este tempo todo ele está a entreter as pessoas, está a fazer músicas, está a fazer vlogs, está a tentar fazer as pessoas felizes. E é uma boa mensagem porque nós estamos aqui é para alegrar as outras pessoas. Nós estamos nesta vida é para ter uma vida feliz, não é para ter uma vida triste. Tchau. 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 Ele está a dizer que ninguém pode parar, ele vai continuar a crescer, a crescer, a crescer. E é isso que tem que acontecer, pá. Eu fico muito contente com estas músicas. Porque tem uma mensagem boa. Já acabou a música. In the frame. A million views later. Look at me now. Mas temos que manter sempre a humildade. Nós não somos mais que ninguém, nós somos todos iguais, pá. É isso que eu tento transmitir para toda a gente. Eu não sou mais que vocês, nem vocês são mais que eu. Nós somos todos iguais, estamos todos à mesma altura. Não é por eu ter mais seguidores, mais fãs, mais visualizações que eu sou mais que outra pessoa. Nós somos todos, todos iguais. Temos que nos respeitar a todos e não julgar a ninguém. Cada um tem as suas opiniões, cada um tem as suas escolhas de vida. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito desta música porque transmite uma mensagem muito boa. Deixem sempre a vossa família orgulhosa de vocês. Esforçem-se para isso e vejo-vos no próximo vídeo.